Inauguração Veste Casa Mega Loja em Santana de Parnaíba, dia 7 de dezembro, preços como você nunca viu, decoração, cama, mesa e banho, além de produtos para o seu pet, e tudo isso com preço de atacado e varejo no mesmo lugar, Mega Veste Casa Santana de Parnaíba, não perca.